Comanda, me dá trecho de uma matéria que quem produziu foi o nosso monstrão do segmento Honda Policial e eu falava a tristeza dessa moto que acabou colidindo de frente com uma carreta e infelizmente tirou a vida de quem a conduzia. Você tá lendo ali ó, motociclista morre após colidir de frente com essa carreta. Quem acompanhou essa triste matéria foi o Mr. Fran, que a partir de agora vai surgir na tela. São 10 horas e 54 minutos. Mr. Fran, bom dia. Uma semana de muita produtividade. A sua primeira participação já é com algo bastante triste. A imagem do piloto da motocicleta sendo levado já sem vida. Eu queria que você trouxesse mais informações dessa triste matéria, onde o motociclista morreu após colidir de frente com uma carreta. É isso, né, Mr. Fran? É isso, Pop. Bom dia pra você, bom dia ao Caio, bom dia a todos. Eu, Inácio Bolívia e o Luiz Fernando estivemos ali na BR-364, Pop. Ali no setor industrial, saída para Rondonópolis. Infelizmente, Pop, um acidente grave aonde acabou vitimando este motociclista. O que chama a atenção foi a cinemática do acidente. Pop, nós estivemos há um tempo atrás, neste mesmo canteiro central ali, eu, o Júlio e o Moisés. O Júlio que está no estúdio, ele vai lembrar deste local. Nós estivemos ali por volta das 23h30, onde a equipe do 9º Batalhão localizou um veículo após este veículo ser roubado na Fernando Correia, depois de um assalto, uma noite fria. E o motorista, o suspeito que estava com este veículo, ele abandonou o carro neste ponto aonde a carreta parou, Pop. Aonde tem um canteiro que os motociclistas e também motoristas, eles deixam de andar mais ou menos uns 500, 600 metros para fazer o retorno, que há um retorno lá na frente, sentido Rondonópolis, voltando para Cuiabá, para fazer o retorno neste ponto aonde a carreta parou. Porque eles acham que ali fica mais fácil, mais próximo para entrar nos bairros ali na região. Mas aí tem o problema, Pop. A pessoa vai atravessar a BR e acaba ali se arriscando. Foi o que aconteceu com este motociclista. O que chama a atenção foi o investigador da Deletran, que passou uma informação para nós, que quando o motociclista atravessa a BR de um lado para o outro, ao invés dele já atravessar a BR para poder entrar no bairro, ele volta para a BR, sentido Rondonópolis, na contramão, Pop. O porquê? Ninguém sabe. O motorista da carreta falou com a nossa equipe assustado. Ele falou que buzinou, que deu o farol alto e o motociclista andou mais ou menos 100 a 200 metros na contramão. O motorista tenta tirar a carreta, mas infelizmente acabou aí batendo de frente com o motociclista. A moto explodiu. E a nossa equipe tem detalhes desta triste ocorrência que aconteceu no sábado, final de semana pesado, em Cuiabá, Pop. É a tua primeira participação, que agora deu, né? É a tua primeira participação ao vivo? Você já está liberado para trazer mais e mais acontecimentos, mais ocorrências ao vivo, elas acontecendo. Você tem prioridade, tá bom? Comandante, Planeiros. Esse lugar aqui, aqui do Turi da Fira, lá o carro batou do Rio. O favor vai acontecer agora, hein? Mais uma vítima. Olá, o carro batou do Rio. Obrigado. Estamos na saída aqui de Cuiabá para Rondonópolis. Vocês observam nas imagens do Inácio Bolívia, uma carreta de cor branco. E aqui próximo à BR, bem já no acostamento da BR, uma motocicleta e infelizmente o corpo de um homem que acabou colidindo frontalmente com uma carreta. Segundo informações, um motociclista acabou morrendo na hora. Além da força do impacto e o seu corpo sofrer várias fraturas, infelizmente o corpo acabou pegando fogo por causa da explosão que aconteceu quando houve a colisão. A motocicleta completamente carbonizada, o mesmo corpo desta vítima, deste homem motociclista que estava transitando aqui pela BR. Eu acho que ele, esse motocicleta que ele foi entrar aqui, eu acho que ele pensou que essa pista era essa. Se ele fosse reto, eu não pegava ele se ele atravessasse reto, mas ele virou daqui para lá. Porque não tem lógica, ele entrou, porque se ele fosse atravessar, ele ia atravessar, ele entrou, que nem o Julio falou, ele entrou e fez isso aqui. Eu pensei, eu acho que ele pensou que estava nessa. Porque elas são muito iguais e, às vezes o cara está indo para casa, preocupado com alguma coisa, ou a gente não sabe que passe na vida das pessoas, né? E pegou porque ele alinhou a moto. Eu vi o farol dele ali, eu vi o farol azul, eu vi o farol azul na minha frente. Eu vi que foi de frente, a facada, a facada foi de frente, não foi de lado. E deu para ver que você ainda tentou desviar, até que pegou no começo da sua lateral. Entendeu? O que aconteceu aqui pela dinâmica que nós podemos verificar até o momento, o motociclista trafegava pela BR 364, sentido Cuiabarro, no Nópolis. Porém, aqui nesse ponto, há um vão onde o pessoal usa para atravessar a avenida de um lado para o outro. E foi isso que o condutor da motocicleta fez. Ele entrou nesse vão, só que a hora que ele pegou a pista contrária, ao invés dele deslocar sentido ao centro de Cuiabá, ou simplesmente atravessar a avenida para trafegar sentido ao bairro Jardim do Ceário, ele seguiu sentido a Rondonópolis, para Rondonópolis na contramão. E acabou chocando de frente com a carreta. E que isso fica o alerte para os motociclistas e os condutores de veículo também, que não façam isso, não aproveitam esse negócio. Ah, tem um vãozinho aqui, dá para me fazer. Logo ali na frente tem um retorno, não vai gastar quase nada de combustível, não vai gastar tempo nenhum. Então, dá nada mais certo do que a pessoa perder um segundinho, um minutinho, mas segue até na frente, faz o retorno em um lugar seguro, e desse jeito aí vai poupar a vida do condutor, da motocicleta, do motorista. Infelizmente, é mais uma tragédia no trânsito. Poupa, a nossa equipe continua aqui na BR-364. Neste momento, a equipe do Instituto Médico Legal vai remover o corpo da vítima e encaminhá-lo para o IML. É uma cena muito forte, o corpo dele está aí completamente carbonizado. Ele acabou pegando fogo após a explosão. Nós temos a identificação, um documento que foi encontrado na carteira da vítima. Trata-se de Joenilson da Costa Arruda, 35 anos de idade, rapaz novo. Nas imagens dele, Renácio Bolívia, o apoio técnico, Luiz Fernando, Francia Momeda, para o programa do Pop. Que tristeza, né? Olha, minha amiga, meu amigo, me perdoe por essa imagem pesada, triste. Um menino de 35 anos de idade, Joenilson. Será ver? A moto assim que colidiu de frente com uma carreta, a moto explodiu, incendiou, e o corpo dele todo foi atingido. O menino não resistiu e veio a falecer. O policial civil, ele estava ali dando um alerta aos demais amigos que utilizam a moto e de repente aceleram para chegar mais rápido em um compromisso. E eu já dizia em tempos do programa do rádio, sabe, minha amiga, que é melhor a senhora, é melhor o senhor chegar atrasado de uma reunião aqui na terra do que adiantado lá no céu. É verdade, não sei se é um bom momento para se fazer um comentário com uma cena triste como essa, onde um homem de 35 anos de idade perdeu a vida.